Boa tarde, meu nome é Rita Mondgum, estamos aqui no número 213 da Sevent Mile Drive, Pacific Road, Califórnia. Tenho o prazer de entrevistar o Dr. Hugh Len. E presentes aqui comigo também o Dr. Rick Moose e Marvin Lino. Temos algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas para o Dr. Hugh Len. Por favor, nos diga primeiro como se pronuncia seu primeiro nome. É I-HALIAKALA? I-HALIAKALA. I-HALIAKALA. Obrigada. Bom, quero falar contigo, especialmente sobre algumas das ideias que o senhor traz no livro Limite Zero, escrito sobre o senhor Joe Vitale. Talvez o senhor possa começar explicando um pouco sobre esta ideia de ter 100% de responsabilidade por si mesmo. É uma ideia totalmente diferente sobre o que seja o eu, de acordo com o sistema que o senhor fala. Bom, eu acho que Shakespeare disse melhor do que eu. Se você ler o soneto 146, Shakespeare diz, poor soul. Então, Shakespeare está dizendo que a ideia básica é que há tragédias em nossa vida que nós não enxergamos a origem dos problemas, que é sempre dentro de si mesmo. Então, a tragédia está em nossa vida porque a gente não tem ideia e estamos repetindo de novo, de novo e de novo. Então, quando eu trabalhei, por exemplo, quando eu trabalhei no Hospital Estadual do Havaí, trabalhando com pessoas que tinham matado pessoas, violentado pessoas, eu me perguntava o que está acontecendo em mim que eu estou experienciando isso. Eu estou experimentando um paciente sendo violento, funcionários enlouquecendo, esse tipo de coisas. Então, eu tenho que ter 100% de responsabilidade por isso. O que está acontecendo em mim que eu estou criando essas experiências. Então, eu apenas faço a limpeza. E a limpeza do Ho'oponopono é sobre ir dentro de si mesmo, especificamente dentro do subconsciente, onde os dados estão. E já que tudo é controlado pela informação, então a informação no meu subconsciente está me dizendo, está me ditando o que eu estou vendo, o que eu estou experimentando. É como Shakespeare diz em A Tempestade, quando Miranda disse, só vejo o que eu vejo. Então, Miranda tem essa inspiração de que ele está vendo com seus dados. E assim acontece comigo, com vocês. Então, eu apenas trabalho com os dados em mim, que eu experimento como da outra pessoa. Por isso, se eu te vejo como uma louca e uma boba, é só a minha experiência sobre você. Se eu apago, você não pode mais ser daquele jeito. Não é possível. Então, isso é o que significa ser 100% responsável. Ser 100% responsável é tomar responsabilidade do que está acontecendo contigo, que faz com que você experimente o que quer que seja. Posso perguntar para você esclarecer esse ponto? O que há em mim que eu estou experimentando isso? Você poderia explicar o que quis dizer com experimentando? Quer dizer percepção? Não, eu não quis dizer isso. A percepção é realmente os dados jogando com o subconsciente. Então, de novo, voltando a Miranda, Miranda disse, só posso ver o que eu vejo porque os meus dados estão vendo. Então, Miranda está realmente falando o que Shakespeare disse, que a mente é só um cenário e os dados se movem por esse cenário. E os dados são realmente o que está acontecendo. Então, se os dados me dizem que eu estou experimentando, que eu estou fazendo uma experiência e experimentando esse sofrimento, experimentando pessoas idiotas, eu tenho que ser responsável por isso. O que está acontecendo em mim é simplesmente dados tocando e, mais especificamente, memórias sendo reencenadas no subconsciente. E esses dados podem ser apagados. Eu estou dizendo que isso é provavelmente a coisa mais profunda sobre o Ho'oponopono, é que você pode apagar esses dados. Você poderia nos dar um exemplo de como você se sente ou como é isso de apagar os dados? Ou é algo que não se pode fazer em uma situação assim? Eu não tenho certeza do que você perguntou. Você pode nos dar um exemplo de limpeza de como nós podemos apagar os dados que estão em nossa mente? Se é algo que a gente pode fazer. Sim, claro. Se você pode ensinar, árvores podem fazer, carros podem fazer, qualquer um pode fazer. A ideia que a questão mais fundamental que alguém precisa saber responder é, quem sou eu? E a maioria das pessoas não fazem ideia de quem são. E então, eles estão permitindo que os dados deles falem por eles, ao invés de escolherem em não ter os dados, apagando-os. Então, voltando aos grandes salvadores como Jesus, Jesus disse, ame seus inimigos. E o único inimigo são as experiências de suas lembranças se repetindo como ódio, ressentimento, etc. Então, o Ho'oponopono é sobre se apaixonar pelos dados e dizer a raiva, dizendo a memória que está sendo reproduzida como raiva, te amo, obrigado por se apresentar e me dar mais uma chance de liberar. Então, o Ho'oponopono é simplesmente dizer, te amo, obrigado. Quando os dados são apagados, qual é o eu que permanece? É um eu único, um que Deus criou, está individualizado ou é simplesmente puro? Então, deixe-me voltar a você. Eu te perguntaria, quem está falando? Quem está fazendo essa pergunta? Bom, seriam os dados em mim, porque a outra parte de mim saberia a resposta. Sim, mas o que eu estou dizendo, já que são os dados que estão falando, você pode apagá-los. Eu digo às pessoas que, não importa se tenham perguntas, eles nunca serão capazes de saber o que está acontecendo, porque os dados estão no controle. A ideia é chegar a perceber que nós, historicamente, temos chegado a essa conclusão de que nós podemos decodificar as coisas. Então, os gregos chegaram e disseram, bem, vamos examinar, analisar. Mas o Ho'oponopono não é para analisar ou para examinar. O Ho'oponopono é sobre deixar os dados irem embora. E quando os dados são apagados, é que você entra no que Buda chama de vazio, ou o que Shakespeare chama de um estado de branco. É quando você está nesse estado de ausência, de vazio, de branco, é que a inspiração pode chegar. É o que a física quântica chama de força fantasma do nada. É um estado do nada? Desculpa? É um estado do nada? Você tem que ser bem cuidadosa, porque você precisa ser o mais precisa possível. Sem pensamentos? Sem palavras? Não, não sem pensamentos. Sem dados se reproduzindo. Então, o que significa não ter dados se reproduzindo? Significa que você está livre? Você está absolutamente livre quando não há dados se reproduzindo. E a sua mente em liberdade, eu vou usar outra palavra, a palavra clareza. Clareza define sem dados. E sem dados significa sem memórias sendo reencenadas no subconsciente para a pessoa experimentar. Então, vamos dizer que você consegue voltar a sua mente ao estado zero. É o que Jesus chamou de rochas da fundação. E é somente nessa fundação que você pode construir algo. E é dessa fundação que surge a inspiração. E então, você é movido pela informação perfeita, ao contrário de usar uma informação morta. E muitas vezes nós estamos mortos. Nós não percebemos que estamos presos em dados mortos. E o Ho'oponopono consiste em liberar a morte e liberar os mortos. E basicamente, nós temos uma hipoteca em nossas almas. E nós nem sequer sabemos disso, porque nós não somos conscientes disso. Nós não temos noção disso. Estamos presos e vamos sofrer. E não precisa ser assim. Você pode apagar os dados. Voltar ao zero. E a partir do zero, surge essa força fantasma de inspiração. Dados novos. Novinhos. Há tanto de nós funcionando no mundo que depende da linguagem, de pensamentos. Apenas se você disser assim. Está bem. Então, em outras palavras, agora nós estamos presos nesses dados. Você acaba dizendo algo que é simplesmente uma história. E os dados estão te dizendo o que dizer. E você está preso. Isso quer dizer que se você está preso, eu estou preso. Deixe-me tentar dizer de outro jeito. Você não pode dizer de outro jeito. Não há outro jeito que você possa dizer isso. Deixe-me tentar dizer de outro jeito. Você pode estar no estado zero e ter uma linguagem? Bom, você vai estar no estado zero e ter um perfeito... Você vai dizer o que quer que seja, vai ser perfeito. Em outras palavras, vamos dizer que você está no estado zero. Todo o cosmos se torna zero. Isso quer dizer, tudo se ilumina. Então, ele se ilumina, a cadeira se ilumina, isso se ilumina. Mas ele não se ilumina a partir de mim. Eles se iluminam diretamente da fonte. Então, aí sim a linguagem é perfeita. A linguagem que nem mesmo eu nem você estamos cientes. É o que o artista chama de inspiração. Alexton, Van Gogh ou esses grandes artistas que simplesmente fazem. Como você faz? Eu não sei. Eu apenas fiz. Esta é a linguagem do amor e da arte, da verdade, da beleza. Além da compreensão. Se alguém se responsabiliza por tudo e todos, tudo o que está acontecendo com essa pessoa, sim. Então, a ideia de livre-arbítrio, de que cada um tem o livre-arbítrio para escolher por si mesmo, como pode crescer para trocar uma cura. Isso não seria um ponto que você reconheceria. Isso está certo? Bem, depende. De novo, nós precisamos ser bem precisos. Eu vou voltar a você e perguntar. Quando você diz livre-arbítrio, o que você quer dizer? Para mim, significa o direito de escolher contra o que é natural. O direito de se agarrar à programação, de separar alguém, a sua mente, da fonte. O que acontece é que, em cada momento, 11 milhões de bits de informação estão tocando, das quais você não está consciente. Eles te dirigem. Você não tem livre-arbítrio, mas você tem escolha. E a escolha é, como Shakespeare diz, ser ou não ser livre dos dados. Você tem essa escolha, mas os dados é que vão te dirigir. A única pergunta é, quais dados vão me dirigir? A inspiração ou as memórias, que são coisas mortas? Então, essa é a escolha, mas você não tem livre-arbítrio. Eu posso perguntar de uma outra forma, porque não está... Vamos conversar sobre as pessoas do Hospital Estadual do Havaí. Ao mudar você mesmo, você os muda, porque elas são partes de você. Essa é a frase correta? Bom, eu acho que o que acontece é, como o que aconteceu com vocês? Antes que eu viesse aqui, eu peguei o endereço, então eu fiz a limpeza no endereço, eu fiz a limpeza nessa câmera, porque eu não sei o que ele filmou antes, porque poderia interferir com o que está acontecendo agora. Então, eu tomo 100% de responsabilidade, porque a paz começa comigo. Se eu chego e não estou em paz, você não pode estar em paz consigo mesmo. Por isso eu estou aqui, com apenas um propósito, que é fazer as correções com o que quer que seja, com qualquer coisa. Sim, eu não sei o que é conscientemente, mas tem partes de mim que sabem o que é. Então, a minha tarefa é simplesmente começar a ser 100% responsável fazendo a limpeza. Mas eu não sei o que eu tenho que limpar, eu não tenho ideia. Eu tenho a impressão que você toma muitas das decisões e ações baseadas nas petições à divindade para fazer a escolha para agir de um jeito ou de outro. É assim? De novo, nós temos que ser muito precisos agora. Eu faço a limpeza, esse é o meu trabalho, de voltar a zero. Eu quero ser livre. O meu único propósito de estar nesse planeta é que eu tenha um lixo, que é a hipoteca da minha alma, e eu quero me livrar desse lixo para poder ser livre. Então, em liberdade, a informação vem da fonte. Mas eu nem saberei. Eu não posso dizer, ah, já tenho a informação. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é seguir limpando, sem parar, e deixar que se abra o que seja que se abra, porque há 11 milhões de inspirações que eu não estou nem ciente delas. Então, como se parece a limpeza? Pode descrever como é o processo da limpeza? É, a limpeza é apenas dizer sinto muito, me perdoa, por qualquer dado que esteja funcionando em mim, que eu preciso ir corrigir. Portanto, se alguém te chama, como eu, e te pergunta, pode vir conversar conosco? O que faz? Eu limpo. E o que acontece? Se eu limpo o suficiente, então, ah, então, ok, tudo bem em fazer. Se eu faço e eu sinto que não devo fazer, então eu não faço. Tem muitos entrevistadores que eu recusei o convite, porque eu não queria fazer. E não sou eu quem está tomando a decisão, são as informações em mim que estão tomando as decisões, não eu. E como você sabe disso? Eu não sei. Quero dizer, como sabe que tem que vir? Eu não sei isso. Eu apenas faço. E ele diz, vai em frente. E então eu digo, tudo bem. mas não é como um processo que você vai e diz, ah, meu Deus, é algo que você precisa trabalhar, limpar. É como uma rosa que vai se abrindo em certo momento e eu simplesmente percebo, porque eu acho que, não sei, faz umas três décadas que eu faço isso. Eu tenho isso. Posso fazer uma pergunta? Você acredita que é possível? Alguém acredita que pode fazer uma pergunta e receber um sim ou não como resposta, como psiconeciologia ou usando um pêndulo, coisas dessa natureza que permite alguém perceber que está recebendo uma resposta. Você acha que é possível? Bom, eu quero voltar a você de novo. Para mim, a única maneira, a única maneira, a razão que eu estou aqui é com o único propósito de limpeza. Então, eu estou aqui para limpar, liberar os dados. Então, o propósito da limpeza é liberar os dados. Então, eu não sei exatamente do que você fala, mas se eu fosse usar um pêndulo, eu me asseguraria que eu estou livre de dados e depois eu perguntaria. mas o pêndulo, se você não estiver em zero, você vai obter falsas respostas. Baseados em suas próprias ideias. Sim, gostei disso, mas eu seria mais preciso, baseado nas memórias, baseado no banco de dados do computador. Então, como o senhor sugere que as pessoas comecem um negócio de limpeza? Eu não faço isso. Eu apenas faço a limpeza em mim mesmo. E se alguém quiser, ele vai aparecer. Sim. Como você. Sim, então. Por exemplo, alguns anos atrás, alguém veio até mim e disse, me convença que eu devo praticar o Ho'oponopono. Eu disse, nós não fazemos marketing, eu não faço esse tipo de coisas. é uma decisão, é uma escolha que você tem que fazer por si mesmo. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro e se estivesse, eu estaria no negócio errado. Eu tenho feito marketing para você por todos os lados, porque eu sabia que seria uma maravilhosa oportunidade para as pessoas se conhecerem. Eu ainda estou tentando entender como é o processo de limpeza no nível experimental. Bem, de novo, você tem dados e os dados podem... Eu posso experimentar os dados como dizendo eu não gosto de você. Vamos dizer, na minha mente eu digo, ai meu Deus, eu tenho que aguentar toda essa bobagem, blá blá blá. Então eu vou, ah, eu tenho que limpar isso. O que está acontecendo em mim? Eu não sabia que eu tinha isso. Então, eu posso olhar para esse dado em mim e dizer, eu te amo, obrigado por me dar mais uma chance de te liberar, de forma que eu possa ser livre. Por isso, o Ruponopono é sobre dizer, sinto muito, por favor, me perdoe, e depois, sinto muito, por favor, me perdoe. Pode dizer de uma maneira diferente, eu te amo, obrigado, mirtilo, M&M's, etc. assim, a noção é que é minha responsabilidade, totalmente, não tem nada a ver com você. Certo, então você não está falando com a pessoa, mas você, o mesmo. consigo mesmo. E mais especificamente, eu estou falando com essa criança interior em mim, que está sofrendo, porque eu estou retendo. Então, com o Ruponopono, você está fazendo a pergunta, mas é um processo de engajamento, como você disse, você tenta se envolver com isso, mas com o Ruponopono é sobre deixar ir, o dado se vai e de repente você recebe a inspiração de fazer algo que você nunca fez e apareceu para você fazer. Na introdução do livro Limite Zero, do Joe Vitale, você fala sobre as programações que remetem ao início da existência. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, voltando de novo a Shakespeare, quando nós fomos inicialmente criados, no começo, nós não éramos nada. branco, uma página em branco, sem dados, perfeitos, sem a necessidade de ganhar dinheiro, não precisamos fazer essas coisas, não haviam dados se reproduzindo. E depois, para fora dessa ausência de dados, o que Buda chamou de vazio, surge isso, o que Buda chamou de iluminação, a fonte de luz. E então, essa fonte de luz decidiu, não sei porquê, não estou interessado, mas decidiu criar cada um de nós e criou cada um de nós infinitamente zero. Foi assim que começamos. Então, o que significa ser infinitamente zero? Significa experimentar o céu na terra, nirvana, arte, beleza, amor, até que algo apareceu e trouxe a escuridão. sim. Você está nesse estado de êxtase, de nirvana? Se eu estivesse nesse estado, eu não estaria aqui sentado com vocês. Eu estou aqui porque eu tenho coisas que eu preciso deixar ir. Mas claramente você tem tido um nível considerado de sucesso, baseado no que conseguiu esvaziar o hospital psiquiátrico. Eu não sei o que significa sucesso. Em ajudar a curar pessoas. Não, eu não ajudo pessoas, eu apenas cuido de mim. Eu sou o responsável, eu não estava interessado neles. Eles apenas vieram, apareceram na minha vida dizendo, oi, você tem coisas que deveria deixar. E eu disse, ah, tá bom. Eu não fiz isso para eles. Eles são espelhos para você? Mais importante, mais especificamente, mais precisamente, é que nós tínhamos memórias compartilhadas. Sim. Então, essa noção sobre curar as pessoas é bobagem. Eu não fiz isso. Eu só estou aqui para ver o que está acontecendo em mim que está mantendo as pessoas idiotas, que está fazendo as pessoas ficarem presas àquele hospital. Foi por isso que eu vim, para fazer isso, para limpar em mim, não por eles. E se eles se beneficiaram, ótimo, mas não era essa não era essa a minha intenção. O meu objetivo era ser livre. Sim. Então, qualquer um que apareça em sua frente, por qualquer razão, ou antes, você tem relações com aquela pessoa em algum nível. Nós temos dados compartilhados. Sim. Você tem, em um sentido, compaixão pelas pessoas? Você é engraçada. O que isso significa? Compaixão. Um sentimento no coração de conexão. Você quer que eu seja bem honesto com você? Sim, por favor. Isso é bobagem. Isso é... Quando você está livre, no estado zero, você não tem nada. Você está livre. Você não está nem apaixonado. Você não tem nada disso, dessas coisas, esse lixo. você é nada. É o que Jesus disse. Escuta, procure primeiro o reino, que é o nada, e aí você vai ver Deus. É nisso que eu sou interessado. Eu estou interessado em ver Deus em vocês. Certo? Eu não estou interessado... Então, se eu vejo Deus em vocês, então, ok, eu estou bem. Se eu deixo os dados irem, que são a hipoteca da minha alma, eu volto ao estado zero. E aí eu vou ver o que Jesus disse. Eu vou ver Deus. E nada mais. Sim, nada mais, porque vocês já eram perfeitos. E a imperfeição eram os dados que estavam em mim, não em vocês. Então, essa noção sobre salvar ou limpar o hospital, é engraçada. O universo inteiro ri. O universo não está interessado em salvar ninguém. O universo está interessado em que você seja 100% responsável. e então o universo cantará. Aleluia! Então, isso realmente aconteceu. Desculpa? Isso descrito no livro quando estava trabalhando no hospital psiquiátrico. O que que tem? Realmente aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que você fez a limpeza em si mesmo e aquelas pessoas foram curadas. Bem, deixe-me ser muito mais preciso. É muito importante sermos precisos. Quando eu cheguei no hospital, não era um trabalho que eu queria fazer, mas eu tinha um amigo lá que me disse, nós precisamos de ajuda. E eu disse, bem, eu posso fazer. Apenas me dê o nome das pessoas, eu posso fazer de qualquer lugar, eu não preciso estar lá. E ele disse, bem, nós não podemos porque são informações confidenciais. Eu disse, ok. E aí, depois de mais ou menos um, dois anos, eu fui. E quando eu cheguei lá, todas as celas de isolamento estavam sendo usadas. Tinham pessoas, tinham várias pessoas diariamente usando camisas de força. Lá tinha realmente agressões físicas, verbais, então, eu apenas fiz a minha limpeza. O que estava acontecendo em mim que fazia com que eu experimentasse a descarga vazando sem que ninguém estivesse lá, ou o chuveiro sendo ligado sem ninguém ali. Então, eu comecei a limpeza. E, alguns meses depois, sem fazer nenhum esforço, as celas de isolamento estavam completamente vazias. não havia ninguém nelas. A violência acabou. Enquanto antes, levaria anos para as pessoas retornarem para casa, elas estavam, eu estive lá por quatro anos, talvez o tempo de retorno era de três ou quatro meses. Então, essencialmente, eu fiz o trabalho em mim mesmo. Sim. Então, embora eles não tivessem nenhum tipo de programa de trabalho, nós começamos a fazer coisas como cookies. Foi muito lindo o projeto. Você consegue imaginar pessoas supostamente loucas fazendo cookies, fazendo cookies, engraxando sapatos, lavando carros, coisas que ninguém havia pensado. Eu não planejei isso. Apenas fizeram. Eu não fui lá e disse, vamos ver se nós podemos fazer alguma coisa, fazer um novo trabalho. Não foi assim. Então, e então, ninguém poderia sair dessa unidade sem uma autorização, sem uma assinatura. Talvez, não sei, um ano ou dois depois, nós fomos autorizados a ter um programa de corrida, um programa de tênis, mas eu não fiz nada. Eu apenas limpava em mim e apenas meio que olhava eles e o que Deus pode fazer e, uau, acho que eu deveria limpar mais, né? Ao invés de ficar incomodado, preocupado. Certas pessoas chegavam e alguns funcionários chegavam e a enfermaria ficava louca e eu percebia e eu limpava em mim ao invés de dizer, eu notei que quando o fulano entra, todo mundo fica louco. Ó, o que está acontecendo comigo que faz com que a pessoa apareça e todo mundo fique louco? Então, isso tem a ver com vidas passadas ou você não lida com isso? Não, eu não lido com isso. Eu só lido com memórias. o que está acontecendo comigo que eu estou experimentando isso? Pode até haver essas coisas, podem surgir, mas eu estou mais interessado em apenas centralizar no que está acontecendo comigo, com os meus dados, que fazem eu estar experimentando você e se eu estou experimentando você de qualquer jeito, 11 milhões de informações que eu nem estou ciente, então eu estou disposto a fazer limpeza, porque eu não faço ideia. Eu tenho absolutamente a menor ideia. Dr. Hughley, já teve a experiência de estabelecer uma limpeza em uma situação com alguma pessoa que está contigo mesmo em sua frente, uma pessoa que tem uma doença terminal e você fez a limpeza em si mesmo e ainda assim a pessoa morreu? Eu não, eu não, eu não sei do que você está falando. Essa noção de intenções de novo, é um conceito baseado em dados. Ninguém tem intenções. Essa noção, eu quero dizer, as pessoas que fazem muito dinheiro, elas não têm intenção de fazer dinheiro, elas apenas fazem, porque tem alguns dados nelas que criam isso. Mas, alegar que, veja como eu sou bom, mas olhe para a situação financeira, as pessoas que pensavam ser supostamente boas e escreveram todos aqueles livros, estamos descobrindo o contrário. então, a noção de intenção é estranha para mim, eu não sei o que significa. Ok, talvez eu use uma palavra diferente, então, já esteve em uma situação todo o tempo, em que alguma pessoa eu acabei de voltar do Japão e uma mulher veio até mim e, pequena, uma mulher pequena, bonita, e ela me disse, eu fui diagnosticada com câncer terminal e eu vou estar morta em três meses, então, eu só fiz a limpeza. Ela se aproximou, ela olhou para mim, me abraçou, eu abracei, fazia limpeza, mas, escutem, eu não sou Deus, eu não sou Deus, eu não estou aqui para salvar ninguém, isso é um trabalho da divindade, não o meu. O meu trabalho é apenas dizer, sinto muito, me perdoe. Eu não estou aqui para atuar como Deus e dizer, se eu limpo isso, eu posso te salvar. Não, não faça isso. Você pode nos dizer mais especificamente o que fez dentro de si mesmo quando essa mulher com câncer apareceu, o que você limpou em você mesmo? Enquanto eu abraçava ela, eu dizia à divindade, obrigado por me dar essa oportunidade desta senhora aparecer para que eu pudesse olhar para mim e perguntar-me o que está acontecendo em mim que eu gostaria de corrigir. Então, eu disse à divindade, eu sinto muito por qualquer coisa que está acontecendo comigo e aí tem uma ferramenta usada por mim que são únicas para mim, mas basicamente eu estou pedindo perdão à divindade por qualquer coisa que está acontecendo comigo que está fazendo essa mulher aparecer na minha vida. A minha experiência dela dizendo para mim eu fui diagnosticada, então eu tive que trabalhar nisso porque eu apenas tive que trabalhar com esse julgamento sobre alguém dizendo que ia morrer em três meses. Eu tive que trabalhar nisso. E de novo, as pessoas podem ajudar se o médico disse que ele só tem três meses de vida, ele não pode ajudar, são os dados nele. Agora, a pergunta é quem vai começar a deletar os dados? Mas é tão fácil. Sim. Podemos deletar todos os dados? Como? Podemos deletar todos os dados? Esse é um trabalho da divindade, não o meu. O meu trabalho é pedir e o trabalho da divindade é limpar. Às vezes, eu posso dizer a divindade, vamos lá, vamos, depressa. Buda deletou todos os dados? Pelo que você sabe, você teria que conversar com Buda. Então, quando você pensa nos mestres do planeta, você não necessariamente pensa neles como tendo os dados deletados, ou pensa? Não, eu não estou interessado se Shakespeare é um mestre a senso. Eu estou mais interessado em percepções, percepções que eu poderia usar para obter algumas ideias, por exemplo, de Shakespeare, a ideia de pobre alma, como que é? Pobre alma, essas forças rebeldes que se enraizam. Então, Shakespeare já dizia, oi, o pecado ou a ordem estão na alma? Ah, claro. Certo. Não estão fora, em algum outro lugar. Essas forças rebeldes que Shakespeare diz, mágoas, há muito esquecidas, vão se reproduzir de novo. Tragédia é que nós não sabemos disso. Esta é a tragédia de que os dados nos dirigem. Essa é a tragédia. Então, vão se repetir de novo, de novo, de novo. Algumas vezes, mas raramente. Eu estou mais interessado em manter a limpeza sem parar. Eu não vou nessa rota. eu não... Porque eu... Tenho absoluta certeza em minha alma que a divindade me deu uma nova oportunidade para corrigir ou seja lá o que está acontecendo comigo. Eu estou certo de que o meu único propósito nessa existência é de eu me liberar. É de limpar a mim mesmo. E, mais uma vez, estar em alinhamento com a luz. é em alinhamento com a luz. Eu nunca olho para isso, mas há momentos que eu experimento sentir um amor absoluto pelo meu amigo aqui. isso eu posso experimentar. Eu tenho filhos, netos, nos quais eu faço a limpeza porque eu quero ter certeza que eu não estou apegado de nenhuma maneira a eles para que eles possam receber a informação diretamente da divindade, não de mim. Então, eu só corto, corto, corto o tempo todo e, ocasionalmente, quando eu recebo um telefonema de minhas filhas, eu tenho duas filhas de 30 e poucos anos, eu posso sentir amor por elas. Sim, eu estou falando sobre apagar memórias em mim, que eu estou experimentando nelas como, julgando-as como, como fazem isso ou aquilo, essas coisas. e elas são lindas, minhas filhas. Lindas, sim. Mas, mas a minha responsabilidade por elas é apenas libertá-las de qualquer apego que eu possa ter sobre elas, que são memórias tentando agarrá-las. Isso inclui memórias de amor? Uma memória é uma memória. É uma memória morta. Não existe tal coisa de uma boa memória. Então, para libertá-las da memória, você teria que recordar de todo o passado que tiveram juntos ou, a certo ponto, enxergá-las como deusas. Você disse ou. Então, são opções mutuamente exclusivas? Sim, claro, porque se eu tenho, se eu tenho, você sabe, eu vou estar limpando com elas até o dia que tenham morrido. É assim. Elas estão aí. Eu as experimento e eu quero ter certeza que eu estou cortando os laços de uma forma que elas recebam as informações diretamente da divindade e não de mim. Então, eu estou seguro? Eu nunca estou seguro. Eu não sei, eu não sei. Eu sigo limpando, limpando, limpando. você fala ou talvez é o Joey que se refere à experiência do maravilhoso e à importância da experiência do maravilhoso. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu estou mais interessado na experiência da liberdade, mais do que o maravilhoso. Sim, é interessante porque essa pergunta me recorda de um chap, como eles chamam lá na Austrália, a quem eu estava dando uma palestra e ele disse, um momento, você não espera que sejamos curiosos? Foi como ele reagiu. Eu disse, para estar no estado zero, você pode estar no estado de êxtase, mas se quiser ter curiosidade ao invés de êxtase, sim, vá em frente. É difícil de colocar as coisas em palavras apenas porque eu nunca estou certo se eu estou inspirado ou não e, para ser honesto, eu não importo. Eu apenas continuo limpando, continuo limpando. Então, eu não tenho nenhuma intenção de, por exemplo, as pessoas que me chamam para fazer essas coisas, mas eu não faço mais, como tinha aquele jovem no Havaí que estava tendo uma dificuldade. a mãe dele dizia que ele estava tendo um tempo muito difícil e ele não estava indo bem na escola. Então, eu realmente comecei a fazer a limpeza. O que está se passando comigo? O que isso está aparecendo? E então, ela me perguntou como poderia ajudar ele. E aí, eu lembrei ela de que você não está o ajudando. Você diz a você, o que está acontecendo dentro de você que você está experimentando isso? Você aceita cliente individual? eu costumava aceitar, talvez uns 20 anos atrás, mas não mais. É melhor que eles aprendam a fazer sozinhos. Coloque-nos fora do negócio para que a gente possa tirar férias aqui em Monterrey ao invés de ficar correndo o mundo. Tenho curiosidade, o que cria em você esse compromisso rigoroso? Alguém já me perguntou isso, mas eles me perguntaram de uma maneira diferente. Essa é a maneira que me perguntaram, como você organiza para fazer tudo isso? E eu digo, não sei, a vida é um mistério e por isso eu apenas estou aqui nesse momento e sem ter a menor ideia do que está acontecendo, que força que me trouxe até aqui. Mas eu tenho certeza que eu estou aqui para limpar. Você, a cadeira, o chão, aquele, o cara, a câmera, e aquilo que ele vai colocar na internet e entrando nos shows e os shows, tudo é gerado por petróleo. Vocês sabem disso, não sabem? Você tem celular? Você sabe qual é a fonte de energia dele? Petróleo? Sem o petróleo, você não poderia ter isso. Você não poderia gerar uma mensagem pelo telefone. então eu vou limpando isso. O estupro da mãe terra, de como nós estamos estuprando ela, mas nós não podemos fazer nada. Então, eu tenho que me lembrar que ninguém pode ajudar. Todo mundo está preso a programas, então, estou disposto a fazer. O Marvin está disposto a fazer. Mais e mais pessoas ao redor do mundo estão ficando dispostas a fazer. Você tem, acho que, a resposta que eu estava procurando. na última pergunta, eu tinha em mente a possibilidade de você ter esperança de que mais e mais pessoas estariam fazendo esse trabalho e isso poderia mudar a consciência. Se ninguém aparecesse, eu faria do mesmo jeito. Mas não teria esperança? Ou você não tem esperança? Você não acredita que essa é uma forma de manipulação? Pensei nisso. Bem, eu posso apagar isso. Eu posso trabalhar nisso. Eu quero estar no estado zero. Então, as pessoas que sejam divinamente corretas chegam até mim. Elas virão. Eu não estou aqui para promover nada. Pelo menos, não é a minha intenção fazer isso. Eu não estou consciente disso. Talvez, esteja fazendo, mas, eu acho que é um desserviço às pessoas promover alguma coisa e depois fazer essas coisas virem quando não é a hora divinamente correta para que essa coisa venha de novo. Em outras palavras, promoção fala as suas memórias, sim, e estimula as suas memórias, sim, mas podem as promoções também falar para elas como por querer apagá-las? Se eu limpo, vamos dizer que eu limpo e, de repente, tem oito bilhões de pessoas lá fora e eu limpo e eu volto para o estado zero, instantaneamente todas elas vão voltar ao zero. Então, é a divindade neles que vai decidir fazer ou não fazer. não é uma promoção de minha parte, não é nenhuma manipulação de minha parte. E o livro que Joe escreveu sobre você é aquilo uma manipulação ou como você vê o livro? Bem, depende em que página você está. Depende da página onde você está. bem, eu limpei antes igual a vocês e ele tinha me pedido meses e meses e meses se eu faria o livro com ele e eu fiz a limpeza e não, 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 igual com vocês e a um certo ponto eu vi um sim. Então, eu sou responsável por cada ponto e cada letra do livro. então, há pessoas que me perguntam algumas coisas e por mais que eu não tenha lido todo o livro. Bom, mas, no meu senso, ele, ele, ele é uma boa pessoa e então, ele aparece e eu limpo e eu limpo e aí eu escutei, faça. Então, às vezes, alguém faz uma pergunta como vocês, o que Joe Vitale pensa sobre isso? E eu, então, eu não posso falar por ele. se nós temos um subconsciente, então, é lá onde as nossas memórias estão armazenadas. Algumas pessoas dizem que o corpo físico é o nosso subconsciente, mas, e sobre uma cadeira? Algo que chamaríamos de, talvez, um objeto inanimado que não tem um subconsciente. Onde estão as memórias? Onde ficam armazenadas? Ela tem. Essa coisa está viva? Essa coisa está me dizendo quem sentou aqui? todas as pessoas que sentaram aqui? Ela está me dizendo de onde veio esse material? Ela está falando comigo e eu estou apenas fazendo a limpeza. Então, essa cadeira, como você, tem os três selves. Tem o superconsciente, consciente e o subconsciente. Por isso, não existe essa coisa de inanimado. Então, por exemplo, você pode conversar com a câmera, você pode dizer à câmera, quantas câmeras você tem, Alex? Então, você pode dizer à câmera, bem, nós vamos filmar esse cara, Hugh Lane, o que você, o que você acha disso? E a câmera vai te dizer, hum, eu não sei, mas, mas, aí a gente vai fazer a limpeza. Então, ele faz a limpeza e talvez a câmera mude de opinião. Então, quando os fotógrafos dizem que as câmeras te amam, eles estão falando mais do que sabem. exatamente. Para te mostrar quão estranho isso pode ser, eu tinha uma amiga que se casou com um cara que não estava indo muito bem na área de construção. Ele fazia uns 40 mil dólares e depois, três anos depois, ele conseguiu três milhões. Mas ela, ela sabia que a tarefa dela era trabalhar com todos os projetos, com todos os projetos. E então, um dia, ele estava tendo, eu acho que, colocando os andames, alguma coisa assim. E, então, ela fez a limpeza e ela escutou os pregos. E os pregos disseram, nós não conseguimos nos dar bem. Nós não conseguimos nos dar bem. E então, se você não consegue que os pregos se deem bem, você não pode colocar os andames. Então, a ideia é que você tem que ser capaz de conversar com qualquer coisa, preparar as coisas. Você tem que dizer, ok, começamos um novo projeto, aqui está o endereço. Você começa, então, a limpeza, imediatamente. Então, os subconscientes certos aparecerão, o banco certo vai aparecer, o que seja. Tudo está vivo. e tudo tem os três selfs. Eu vi o tipo de processo que você descreve, onde tudo se despega em alinhamento com o plano. Mas, como é, você encorajar a todos a aprender a ter a facilidade que você tem de falar com a furniture e falar com o plano e falar com todas as forças que vão fazer algo funcionar? qualquer coisa que apareça aqui nesse fim de semana, na palestra, na entrevista, eu vou encorajar, mas eu não vou dizer a todo o resto do mundo, vamos, vamos, eu tenho uma coisa para te falar que vocês realmente podem usar. Isso... Isso é uma imposição? Sim, é uma imposição. É uma imposição. O meu trabalho é apenas fazer a limpeza. E se eu faço a minha limpeza e volto a zero, todo mundo volta ao zero. Essa é a única razão que eu estou aqui. E se as pessoas aparecerem aqui porque querem saber mais, como... Seja como... Seja lá como eles ouviram a respeito, mas eles quiserem saber mais, eu estou disposto a fazer porque se eu consigo ensinar mais pessoas a fazer a limpeza, eu vou ter mais iluminação. Acho que... que a minha lâmpada vai... Minhas filhas dizem pai, sua lâmpada apagou. Eu digo obrigado. Há alguma atividade que você sinta que te ajuda a voltar ao estado zero mais do que outras? Sim. Comer comidas que limpam, bebidas que eu tenho limpado. tendo plantas no ambiente que eu limpei. Sim, claro. Não. Bem, eu espero, eu faço conscientemente, mas espero estar falando com o meu subconsciente, que é o banco de dados do computador. que o subconsciente tenha me ouvido e que eu tenha me apaixonado por ele. Então, eu lhe peço, por favor, me ajude na limpeza. Então, eu faço o download de toda a informação que eu sei sobre a limpeza de uma forma que o meu subconsciente saiba. E aí, fazemos a limpeza. Existe algum guia ou anjo que te ajuda com a limpeza? Se você comer blueberries, por exemplo, blueberries apagam as memórias e abrem a entrada para os reinos angelicais. Poderia falar um pouco mais sobre os reinos angelicais? Bem, o que você gostaria de saber? Existem níveis para eles? Você interage com eles? Ah, não. Não sei essas coisas. Eu não vou por aí. Tudo que eu sei é que um dia eu estava limpando faz anos e alguém disse por que você não experimenta blueberries? Eu disse, tá bom. E ele disse, o que você achou? E eu disse, uau, eu vi o reino angelical. E foi isso. A conversa acabou, eu não ouvi se havia níveis, nada disso. Você quer dizer como os reinos de natureza quando você fala de anjos? Eu não sei o que é isso. As pessoas dizem que existem pequenas pessoas que são guardiões das plantas e da terra. Não, eu estou falando sobre os reinos angelicais. outros universos, outras dimensões que se abrem. Você come um blueberry, ele estica sua mente e diz, uau, mas você pode não estar consciente disso, isso pode ser mais um dos 11 milhões de dados que você não está ciente. E é diferente com blackberries. Eu não sei sobre os blackberries, eu sei sobre os blueberries, eu sei sobre morangos. Os morangos, por exemplo, eles têm a ver com o ódio que as mulheres têm pelos homens. Por que não nos fala um pouco sobre o ódio das mulheres pelos homens? Bem, eu vou voltar a uma história e nessa história provavelmente são histórias similares através das culturas, mas de qualquer jeito. essa é uma história de Los Angeles. A divindade sei, olá, isto é o céu e a terra. Você tem essas experiências. Adão diz, ah, Eva diz, yeah, uau, incrível. Então, a divindade então diz, vem aquela árvore lá? Aquela é a árvore do conhecimento. Eu não comeria aquilo lá. Vem aquela maçã? Eu não comeria. Não precisam, vocês já são perfeitos. Bem, talvez, zilhões de tempos depois, Eva disse a Adão, vamos lá, nós temos que comer isso porque eu acho que ele está escondendo um segredo de nós. E aí, chega logo o que a gente chama da parte da serpente. Sim, sim. E então, eles comeram. E então, Jesus, ah, não, desculpa, volta. Então, Deus aparece, todo flutuoso, atuando com sua túnica comprida. E aí, ele diz, há uma diferença de vibração nesse lugar. E aí, Adão diz o quê? O que diz Adão? Adão diz, ela me obrigou a fazê-lo. Ela me obrigou a fazer. Essa é a história das mulheres, abusadas, abandonadas. ela me obrigou. As mulheres acabam, por exemplo, na menopausa, com raiva. Isso é raiva. Isso é um tipo de coisa que a gente pode prevenir, mas é raiva. menopausa é raiva? Sim. Raiva. Evitável pela limpeza? Ah, sim, a gente pode trabalhar nisso, mas é melhor trabalhar antes, ao invés, no final, quando, de repente, tem todo aquele... se refere ao cessamento da menstruação, é raiva? Ou os sintomas que vêm depois? É raiva. Se refere a sensações de calor e as coisas assim? É raiva. Não é natural, não é um estado natural, não consigo imaginar Deus criando algo tão maravilhoso como você dizer, vou te fazer sofrer. Eu não consigo imaginar isso. Então, de onde vem isso? Bem, vem do... Ela me obrigou a fazê-lo. Então, nós temos muito roupa no pono para fazer. Mais do que muito. Então, essa é a raiva das mulheres para com os homens. E qual é a raiva dos homens para com as mulheres? Agora, agora nós estamos nos movendo numa direção a pergunta que eu faria se eu fosse uma mulher, o que está acontecendo comigo que eu preciso limpar? Ao invés de olhar para fora e dizer, por que fez isso comigo? E você deveria juntar os seus atos. Desculpe-me, mas uma das perguntas que me vem é, por que temos esse nível de raiva um contra os outros como seres humanos? você está falando de dados, está se prendendo, está se prendendo a si mesmo, ao contrário de deixar ir. Te amo, obrigado, seja lá o que for, eu te amo. Nós temos um vício e esse vício é tão intenso, nós agarramos as coisas. Por quê? Já leu Chekhov, o autor, o autor russo? Essa é a coisa em todas as suas histórias. Como? Por que cortaram aquela corda? Por que estão fazendo isso? Por que nós não nos damos bem? Por que nós sofremos? Se todos nós fôssemos amigos, todos lucrariam com isso. Ah, o porquê? Somos velhos, dados se reproduzindo, estamos presos e se nós agarramos, como os gregos fazem, analisá-los, como quando eu estava fazendo o PHD de Iowa, você vai prendê-lo e tentar dar um sentido, mas você não pode. 11 milhões de dados, você não tem nem ideia. Então, a ideia é que Jesus, Moisés, todos esses grandes mestres vieram e disseram olá, deixe-os ir. Mas... Então, você colocou de lado seus processos analíticos, certo? Não, você não vê que eu ainda estou aqui? Do que você está falando? Ainda estou aqui. Se eu tiver tivesse deixado tudo aquilo, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui também. Se você fosse se perguntar uma pergunta muito importante, que pergunta você faria a você mesmo? Quem sou eu? E como você responderia? Eu sou infinitamente zero. Eu sou... Eu sou uma cópia exata da fonte. Do infinito. Eu sou uma cópia exata. Isso significa que eu sou perfeito em todos os sentidos. O problema não sou eu. O problema são as informações que estão em mim. Você é uma perfeição individualizada? O que isso significa? Todos nós temos um aspecto individualizado? Mais uma vez? Deus nos criou individualmente? Sim, claro. Deus criou você e você tem um ritmo diferente dela, é claro. Diferente da cadeira, claro. Então, ainda que no estado zero, eu tenho um ritmo e é único. Absolutamente. E você tem um ritmo único, um propósito único que só você pode realizar. Se você não o realiza, então, nós ficamos todos presos. mas cada um de nós, como Marvin e eu, esta cadeira, nos foi dado esse presente da vida, o dom da vida para nos resgatarmos a nós mesmos. O que Shakespeare disse, faça de ti mesmo o que é na verdade. E quem nós somos? Nós somos uma cópia exata do divino. Nós somos zero, infinito. Nós não somos nada. Minha mãe costumava dizer isso para mim. Quando eu ia surfar e voltava tarde, você não é nada, você não é nada. E agora, eu me dou conta de que ela estava certa. Ela estava certa. Sempre escute a sua mãe. Ela sempre repetia, você não é nada. E finalmente, um dia, uau, a minha mãe tinha aquele insight que eu demorei 70 anos para conseguir. Sei que isso é uma versão revisada do Ho'oponopono. E me pergunto, se o método que existia e que estou pouco familiarizada com a versão anterior... me diga qual é a versão anterior. Meu entendimento é que um grupo de pessoas se reuniam quando havia tido um desentendimento entre eles e havia ali um mediador. mais como um guarda. Certo. O guarda se assegurava de que o processo se desenvolvesse de forma que todos chegassem a um entendimento. em alguns workshops que eu tenho assistido sobre Runa... Não existe algo como Runa. Não? Não. É uma invenção de algumas pessoas. É. Vai, continue. Desculpa. Bem, estava imaginando na versão antiga do Ho'oponopono. Antes que o Havaí fosse invadido por estrangeiros. Visitado. Visitado por estrangeiros se você acha que as coisas seriam diferentes. Se nossa sociedade evoluiu ou se está mais iluminada. Se você olhar através das culturas, através de toda essa grande cultura, através dessa aldeia que nós chamamos de humanidade, você vai encontrar só dois modelos e um deles é muito raro. E este modelo é aquele que você tem que ir falar com um guru para conseguir falar com a divindade. E com este você pode falar diretamente. Você não precisa de um guru, de um conselheiro, não precisa de um mestre, não precisa de nada disso. Você não precisa... se eu estou com raiva dele, eu não preciso dele, porque a raiva está em mim, então, para quê? A coisa que eu mais gostei quando eu vi sobre isso há uns 20 e tantos anos atrás, o UAU, é apenas as minhas coisas. Eu posso ser direto a divindade e apagá-la. Então, o Ho'oponopono que nós ensinamos, você está sozinho, mas você tem um bom orientador, que é Deus. E você pode conversar direto com ele. E é só nessa força que você pode apagar. Não há um guru, não há um mestre, não há um papa, ninguém pode apagar. Só a divindade em você. Então, eu vou falar direto. Por que eu vou falar com um intermediário? Um atacadista. Você tem uma equipe de pessoas, não? Para fazer o trabalho de Ho'oponopono com você. Eu sou parte de um grupo de pessoas que nós desenvolvemos durante os últimos 25, 26 anos. alguns são coordenadores, como o meu amigo Marvin aqui, que faz a maior parte do trabalho. Ele tem que atender a todas essas chamadas telefônicas, e-mails, e eu me alego por não ter que fazer isso. Não é a minha parte. Eu não fui criado para isso, graças a Deus. Mas, então, nós temos também coordenadores que podem ensinar e também temos pessoas que ensinam, mas não coordenam. E temos também pessoas-chave que, pessoas-chave por causa da sua limpeza que eles são designados a fazer. Nada mais. Eles são pessoas importantes em termos de limpeza. Nós podemos nos envolver em uma limpeza e assim termos um trabalho mais fácil. Então, nós temos um, dois, três, quatro deles. Essas pessoas são particularmente habilitadas para a limpeza? Não que são habilitadas, elas são as piores pessoas do planeta. Sério? Nós dizemos, vamos pegar as piores pessoas do planeta para fazer a limpeza. Uau! Eu acho isso maravilhoso, você não acha? Então, nós temos os maiores criadores de problemas no cosmos ajudando com a limpeza. é sério. Então, sabe, a divindade, Jesus veio e disse, por que amar alguém que já me ama? Eu vou buscar alguém que me odeie. Então, nós temos um monte de gente que, eu sou tipo dessa categoria que pode limpar porque é o que eu vim fazer. Isso é inspirador. Acha que ela entendeu isso? Pode dividir isso com ela? que há pessoas que que querem tanto limpar-se a si mesmas, tem tanto trabalho a fazer que as suas limpezas realmente transformam o planeta por causa de tanto que eles têm para limpar. Sim. E sem as suas limpezas, isso nos levaria muito mais tempo. São grandes aspiradores. Aspiradores industriais. E eles só apareceram nos últimos 30 anos. Marvin não é um deles. Marvin é um desses detalhistas. Posso ver isso. Ele tem um daqueles... Ele gira? Sim. Ele gira. Mas ele é muito bom nos giros. Por isso que eu mostrei a ele. Então, Marvin, pode compartilhar conosco um pouco da sua experiência com o Ho'oponopono? o Ho'oponopono? Bem, eu não sei por onde começar, mas eu acho que sou algo... Sou muito agradecido à divindade por ter me dado essa ferramenta para que eu possa voltar para onde eu deveria estar, estar em Deus. Eu estou... Eu estou maravilhado por ter esse tipo de ferramenta que me permite voltar a ele. facilmente. Isso... Isso transforma a minha vida. Então, eu era daqueles que... Por qualquer coisa que acontecesse, eu buscava em outras pessoas ao invés de em mim mesmo apontar o dedo e dizer você fez isso ao invés de olhar para mim. Então, isso muda. Isso muda. Tudo. Então, então... É apenas limpar. Apenas limpar. é tudo que eu posso dizer. Obrigado, Marvin. Menino, quanta coisa para limpar. Não importa o que você faça, sempre vai ter mais. Há pessoas que estão se inscrevendo ou que querem saber isso ou aquilo. eu estou feliz que Marvin assumiu essa área. Bem, eu tenho que fazer a minha parte que não é fácil porque o que estamos lidando é com o vício ao apego. O vício ao apego, você disse? Sim. você quer agarrá-lo com suas mãos, quer ter tudo. E a ideia é que as pessoas não podem evitar. Então, alguém tem que fazer a limpeza. Então, a ideia é que a minha responsabilidade, a responsabilidade dele é que as coisas que afirmamos ao nosso staff na aula, alô, faça sua limpeza, não faça perguntas, isso é apego. E eles querem fazer a limpeza e assim as aulas seguem tranquilos. Então, elas podem entrar em áreas que nem eu estou consciente. Eles podem pegar... Quantas pessoas temos nesse fim de semana do staff? Teremos quatro, incluindo eu, cinco, e os meus filhos que são voluntários. é a limpeza que fazemos no fim de semana. Nós fazemos essa limpeza e eles recebem a informação diretamente da fonte ao invés de recebê-las de nós. Lao Tse uma vez disse que para algo se tornar conhecido nós precisamos de várias informações, mas para nos tornarmos sábios nós precisamos deixar essas informações irem constantemente. Isso seria similar ao Ho'oponopono? Sim, sim. Mas mais importante é que se você está no estado zero você permite que todos estejam no estado zero e eles recebem as informações diretas ao contrário de você entregar as informações. Se você pensar eu tenho informação para te dar você vai ter problemas. Vai ser um longo fim de semana. Mas se eu estou disposto a limpar junto com as outras pessoas as outras pessoas vão aparecer a sala vai receber o que precisa a cadeira o que precisa na verdade é tão profundo todo o edifício o Sheraton a terra vai receber São José vai receber isso ilumina o mundo todo. Sim. Difícil de fazer. Sim. Há um ponto no limite zero onde menciona onde é mencionado que quando você está fazendo limpeza às vezes sente dores no corpo. Sim. Eu tenho trabalhado com eu te amo sinto muito sou grato obrigado com boa dedicação provavelmente não tanto quanto você durante os oito meses e tenho percebido ocasiões em que sentia que eu descreveria algo como um nó de energia que contraia endurecia e se intensificava em meu corpo e enquanto continuava a limpeza era como se se dissipasse é isso um padrão comum que você eu acho que é diferente para cada um isso é que eu amo sobre o Ho'oponopono não é não tem um programa para cada um cada um é seu próprio programa o programa é verdadeiramente para apagar os dados fazer cada um voltar ao estado zero e uma vez que você esteja no estado zero ficarão maravilhados se apaixonarão por si mesmos então eles estarão agradecidos com a palavra Aloha pelos havaianos alguns havaianos eu deveria dizer você tem que ser cuidadoso quando você diz Aloha Alo significa estar na presença e Ra Deus então quando as pessoas dizem Aloha você está dizendo estou na presença de Deus então Ho'oponopono é estar na presença de Deus você reconhece que tudo na verdade é feito por Deus e se você brinca com isso vai voltar e vai te golpear então é melhor dizer ahhh sim você medita Dr. Hugh Lane eu medito com os meus olhos abertos sim há momentos que eu medito e há momentos que se entra no estado de ser onde se sente muita paz aberto e conectado e eu estou curiosa se esse é um se esse é um estado de ser parecido com o que você descreve talvez seja único pra você talvez seja único pra outras pessoas outras pessoas sentem nós vamos ensinar um processo de meditação nesse final de semana a meditação tem a ver com limpeza então vamos dizer que você faz isso se senta ali e aí as pessoas tinha uma mulher na Austrália que diz onde você se foca e eu dizia você não foca em nada e ela me dizia mas você tem que focar em alguma coisa e eu bem vá em frente basicamente você faz a meditação e seja lá o que for que aparecer será limpo enquanto você está nessa meditação você pode terminá-la mas enquanto você está naquela meditação é um processo de limpeza você está sentado ali e começa a vir coisa vai surgindo você vai limpando e ao invés de estar dizendo meu Deus tenho que tolerar essa forma de pensamentos não com o roponopono com o roponopono tudo tem a ver com limpeza incluindo a meditação é por isso que eu amo fazer isso eu faço faço zilhões de vezes no dia mas mas eu só faço para limpeza eu realmente quero voltar ao meu estado original que que é parte da pureza eu penso que a pergunta mais importante que existe é quem sou eu se você não tiver a ideia de quem você é você vai sofrer você não consegue voltar para casa não consegue e essa é a questão mais importante que existe da criação quem sou eu e o roponopono tem a ver com olá isso é que você é você já é perfeito o lixo que você está experimentando não é você são apenas dados e depois eles vão dizer ah graças a Deus e quanto a culpa doutor Hulain dados e quanto a eu estava dando uma palestra com o Joe Vitale e ocorreu algo fenomenal algo algo que me comoveu então no final tinha um homem sentado no fundo da sala e ele disse como não sei se eu estou falando corretamente precisamente como você limpa se tenho a experiência de de ter abusado sexualmente a minha neta e eu uau aí está essa é a verdade que não é da conta de ninguém então eu tive a chance de me encontrar com isso e ele o fez e assim apareceu e eu achei lindo qual seria uma das suas experiências mais maravilhosas que você teve durante esses 30 anos provavelmente percebendo mais e mais que essa vida é realmente um presente e que é um presente para limpeza é um presente para voltar para casa e isso me levou anos para eu perceber isso que que a vida que essa vida é verdadeiramente um presente do divino é é um presente para consertar as coisas e eu estou disposto a fazer isso eu tenho conhecido pessoas interessantes através dos seminários mas eu diria que provavelmente para mim é perceber que essa vida é na verdade um presente e outro presente é o processo de limpeza outro presente é a identidade e e aí perceber que nós somos é uma cópia perfeita dessa pura perfeita fonte sim você tem experiência de momentos ou períodos de sentir-se como a fonte como o que? sentir-se como a divindade como estar num estado de consciência onde talvez se sentisse unido com o seu eu superior abrindo uma janela para a ascensão eu tenho momentos de sentir amor por mim mesmo eu tenho momentos de sentir amor pelos meus filhos quero dizer um tipo de amor que não tem nenhum apego eu tenho essa experiência de experienciar o amor de Deus pelos meus filhos eu tenho essa experiência do amor de Deus por mim é possível que Deus seja a única coisa que ama? é totalmente isso Deus é amor tudo mais é uma imitação tenho ouvido falar que o amor é olhar com os olhos de Deus e ver a Deus sim isso é o que Jesus disse procure primeiro a Deus vamos ver com a pureza do coração zero por correlação verá Deus neles e eles veem Deus eu já tive essas experiências elas vêm e vão na maioria das vezes eu me sinto preso pelos dados e aí eu preciso limpá-los sim quando você viaja o mundo você sempre encontra um monte de lixo sim um dos lixos que eu lido que eu trabalho que eu limpo antes de chegar e que eu tenho limpado por durante quase três décadas essa ideia de que você pode ter uma adoração a Deus apegando-se através do processo de apego isso não pode acontecer isso não pode ser feito sim para mim é sobre largar é aceitar 100% de responsabilidade para simplesmente largar e não é fácil largar não é fácil deixar ir porque por exemplo algumas pessoas dizem bom eu limpo mas não vejo resultado nenhum enquanto eles falam comigo eu estou limpando intenções eu estou limpando as intenções que a pessoa está limpando com uma certa intenção eu estou limpando enquanto as pessoas falam para mim Deus não é um porteiro você não diz Deus eu quero limpar essa cor isso quero parecer assim parecer mais jovem eu preciso trabalhar nisso porque eu não percebia que eu tinha isso então as pessoas aparecem na minha vida e se eu não ficar realmente preso no que diabos essa pessoa está falando eu posso pensar o que está acontecendo comigo que faz com que isso me apareça e aí eu posso trabalhar nisso e essa é a parte difícil alguém te ajuda a limpar o que quer dizer você tem alguém que 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 prepara o ambiente o espaço tem alguém na verdade duas ou três pessoas com as quais eu trabalho que nós fazemos a limpeza das coisas que surgem e há coisas como por exemplo se vem um pedido como recebi um pedido de Singapura e Singapura tem um banqueiro lá que quer que a gente vá então eu faço a limpeza e aí dou a informação a duas ou três pessoas e elas podem fazer também então assim nós pegamos a informação porque nós somos as piores pessoas da terra a gente limpa para ver se é correto ou não fazer alguma coisa sim muito obrigado de nada de nada eu gostei porque eu tive a chance de limpar isso eu ouvi as perguntas antes de nada Tchau, tchau.